Galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, é pela primeira vez que eu tô trazendo aqui um addon de Kamen Rider. Basicamente, vocês curtirem, gostarem, eu vou continuar trazendo, vai depender de vocês, da repercussão desse vídeo. Se der bom, eu der bastante view e likes, eu trago, senão eu vou parar. Se você não quer que eu traga, é só deixar aí nos comentários também. A PG não traz, não curte não. A PG traz, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, é muito importante pro canal. E não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal, se for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Como eu disse, galera, é um addon de Kamen Rider. O que que eu conheço de Kamen Rider? Quase nada, eu só assisti um Kamen Rider até hoje na minha vida. Que foi o Cavaleiro Dragão, ó, pra você ver, eu lembro o nome, lembro o nome, pelo menos. E tal. Nessa addon de Kamen Rider, ela tem, basicamente, eu acho que é dois tipos de Kamen Rider. Esse daqui é do Cavaleiro Dragão e tal, que vai ter o Morcego, eu chamo ele de Morcego, que eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele. E tal. Mas tá aqui embaixo, mas tô nem. Mas tá, ele primeiro, ele tem essa espada aqui pra poder causar dano no inimigo, uma espada que tá dando automaticamente 15 de dano. É uma espada que ele utiliza e tal. Ele não tem a evolução dele, né, que tal. E tá legal, legal. Esse daqui passou, se eu não me engano, na TV Grobin, quando vocês antigamente e tal, mas é legal. Aí temos o Cavaleiro Dragão, que é o meu favorito, né, que é esse daqui, é o personagem principal. Ele tem aqui algumas ataques, que eu me lembro, esse aqui é o meu ave relacionado com cartas. E se eu usava uma carta que ele usava um poder. Aí ele tinha um ataque poderoso, que é esse daqui, com esse dragão lindo na mão, que você vai usar uma bola de fogo aqui e tal. Ele tinha espada, né, ele tinha escudo e tinha outras armas. Mas por enquanto você só vai ter espada, que a espada vai estar dando 13 de dano. E o ataque poderoso, que é esse ataque desse dragão bem bonito, que você pode mirar e acertar o inimigo com ele, galera, basicamente. É legal, divertido, bem bonito e tal. Mas vamos pros próximos Camerawbers aqui. Temos aqui também, vamos pegar esse daqui, ó. Temos esse cinza aqui, que é um Camerawber que parece, sei lá o que. Ele tem essa aura, você pode ver que ele tem essas auras diferentes contra essa equipa, ó. Esse daqui, ó, vai ter uma aura meio branquiçada e tal. Ele vai ter essa espada. A espada dele tá dando até o total 30 de dano, é monstruosa essa espada. Não sei se tem inimigo, mas eu acho que possivelmente não tem inimigos, né. Se tivesse inimigo, ah, tem sim, tem os inimigosinhos aqui, ó. Vamos ver aqui o que que tem os inimigos. Vamos ver, ó, tem humanos, humanos e mais humanos. É, ele põe humanos, vamos passar, fechar em tudo. Fih, aí, ó, pronto. Esse é o Camerawber, vamos dizer, branco. Eu não sei, branco, prata, sei lá. Tem o verde, né, aqui, ó, o verde dele, né. O verde, ó, essa aura é verde e tal. Todos com design diferentes. Esse daqui é dupla espada, estilo duas espadas e tal. A espada dele dá um total 18 de dano e tal. O design dele é bem bonito mesmo, galera. Bem legal aqui, ó. Essas duas espadas dele, bem bonito e bem estiloso. Muito top mesmo, galera. Mas tá, vamos aqui para o dou... Eu acho que é dourado esse daqui, ó, dourado. Deve ser o dourado esse daqui, ó, amarelo, ó. Essa aura é amarela e tal. E você ganha uma espada. Essa espada é meio uma espada de luz, algo desse tipo. Tá dando um total de 15 de dano. Uma espada bem forte mesmo e bem poderosa também, galera. Bem legal isso. Vai causar dano, não é só rapidamente os inimigos, galera. E esses Camerawber tem um design diferente. Galera, se você me perguntar qual a diferença tem Camerawber para a Rundie, eu vou dizer, eu não sei. Simplesmente isso. Eu não sei qual a diferença, não. Mas deve estar com a diferença aí no meio da história. Tem esse daqui roxo, olha, a aura é negra dele. Esse daqui deve ser alguns dos vilões e tal. Ele tem essa espada dando 24 de dano, galera. Uma espada poderosa, que parece uma metade motosserra, metade espada. Mas é uma espada muito forte. O design dele é incrível. É um design meio parecido com um vilão. Eu não sei se ele é um vilão ou algo do tipo, mas ele é muito forte. Olha só. Olha, ele é muito forte mesmo, galera. Bem legal também. Tá, vamos aqui para o próximo, temos o azul, o verde, tem a rosa, ou rosa, não sei, né? Se é homem ou mulher. Tem essa daqui, soltando essa aura é rosa. Ela tem uma espada aqui, ele ou ela, sei lá, tem uma espada aqui rosa. Bem legal também, aqui o design. A espada dele não tem dano. Ele também tem essa pistola aqui para acertar os inimigos. Tipo uma pistola laser aqui, para acertar os inimigos de longe e tal. Então ele tem uma pistola opcional para você utilizar. Ele tem uma espada poderosa. Então, esse daqui é um dos poucos que tem dois, dois tipos de armas diferentes para você utilizar, mas bem legal mesmo. Já foi o azul, o verde, rosa. Eu acho que eu... Falta o amarelo? O amarelo? O amarelo foi. O amarelo foi. Falta o vermelho. Oxe, só falta o vermelho? Não tenho uma impressão que faltou algum. Mas tá, vamos ver. Foi o azul. Foi o... Acho que o azul foi. Foi, se eu não me engano, foi o dourado. Verde, vermelho. Roxo. Rosa. Vamos ver se ele fez. O azul. Não lembro se o azul foi. Ah, o azul... Ah, o azul não foi. O azul chove. Estranho. O azul do nada chove. Mas tá. Também tem uma espada. O design dele eu acho bem mais feio do que os outros. Dá 15 de dano. Mas até que é bem interessante. Parece que tem alguma coisa diferente aqui na parte do cinto deles. E tem aqui o vermelho, que deve ser o líder, né? Soltando uma aura de fogo. Ele parece um pouco com um besouro ou algo do tipo. Mas ele também vai ter uma pistola. Que do nada virou um... Ele também vai ter uma pistola que não dá pra utilizar. E uma espada poderosa dando 15 de dano, galera. Mas bem legal. Eu gostei do design desse daqui. Eu achei até bem bonito e tal. Eu não conheço. Eu não sei qual é esse... Qual é esse... Cameriver. Mas até que é bem interessante, galera. Bem legal. É tipo Power Rangers, só que é Cameriver. Se vocês curtirem, eu vou continuar trazendo pra vocês. E se não, galera, eu paro de trazer. Dependendo da repercussão aí, vocês decidem, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo, galera. Basicamente, essa é a Adam. O download vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva aí no canal se for inscrito e compartilhe o vídeo com todo mundo. Falou, galera.